Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, é uma alegria, uma honra muito grande nós estarmos aqui hoje e podemos vir vários rostos que a gente já conhece, professores, professoras, amigos do Corpo de Bombeiros, secretário-chefe da Casa Militar, com o Nelson Roberto, vários amigos da BNT, onde a gente vem participando ao longo de tantos anos, procurando promover essa tão sonhada harmonização. E, realmente, eu faço coro com o arquiteto Marcos Valentim de que nós temos que alinhar, porque o incêndio de São Paulo não é diferente em Minas, na Bahia, não é diferente fora do Brasil e a segurança é uma só. Então, não tem porquê a gente ter uma diferença tão grande, sobretudo no nosso país. E, quiçá, falar na nossa cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, é uma loucura, o profissional realmente sofre bastante. Isso não tem o mínimo sentido. Mas, pelo menos, algumas notícias boas a gente procura trazer. Vou falar rapidinho para poder acelerar aqui, que eu estou com o tempo curto também. Gostaria de comunicar que o Corpo de Bombeiros vem fazendo a pesquisa de sinistro desde o final dos anos 90. Há uma questão que nós temos, nós nos baseamos nos relatórios de pesquisa de sinistro da NFPA. Que normalmente faz isso. No entanto, como a NFPA é uma entidade privada, quando ela tem acesso e o proprietário declina, autoriza, ela publica um sumário, inclusive. No site da NFPA, a pessoa pode até adquirir de vários incêndios que eles pesquisaram. Nos Estados Unidos e fora da América do Norte também. No nosso caso, como se trata de um órgão público, a gente tem um cuidado, porque esse material serve para nosso estudo interno, para reavaliação do que deu certo ou não na regulamentação estadual. Infelizmente, a gente tem estudado e torcemos para vencer uma barreira que é da área jurídica, para que um material nosso divulgado não seja usado em uma lide judicial. Então, se nós fizermos uma divulgação inadvertida de um assunto que é técnico, infelizmente, sempre tem uma parte que pode querer ter aproveito, que é o que acontece, e viramos vítimas, talvez, num processo. Precisamos de um apoio do próprio Estado, por meio da Constituição Jurídica, para definir esse problema. Uma outra questão que é uma notícia boa é de que, no trabalho de educação pública, tem sido feita uma parceria, que é a chamada Chama Segura, por meio da Fundabom. O Coronel Duarte estava aqui me lembrando. Esse trabalho de educação pública envolve várias comunidades, principalmente as carentes, em todo o Estado de São Paulo, na periferia da capital, inclusive, e trocando a mangueira, GLP, verificando as condições do registro de gás. E tem sido uma iniciativa bastante proveitosa nos últimos dois, três anos. E, mais recentemente, com a criação da Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi feita uma parceria com o Calvo. Então, nós teremos um curso oferecido pelo Corpo de Bombeiros, por meio da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, a Fundabom. E o Calvo é o meio pelo qual está sendo divulgado esse curso, com um cargo horário de 40 horas, para que a gente possa compartilhar alguns conhecimentos da área de segurança contra incêndio com a comunidade técnica, sabendo da problemática que ainda existe nos cursos de graduação no país. realmente a gente espera que as universidades, que o nosso Ministério da Educação se sensibilize para que a gente consiga evoluir nessa área e ter profissionais bem mais preparados em todo o país. Aqui é uma minoria realmente seleta que está aqui nessa sala. Infelizmente, a gente precisaria multiplicar isso aí por N, para que a gente tivesse um país com certeza mais seguro. É isso que eu gostaria. Mas, enfim, a minha fala aqui, na verdade, é só uma narrativa. Não estou entrando em conclusões sobre o incêndio que ocorreu. Trabalhamos lá desde o primeiro dia, praticamente duas horas após o início do incêndio, até o último dia, que foi o dia 10 de abril. Começou no dia 2 de abril e terminou no dia 10. Vamos procurar fazer uma exposição breve, para depois a gente poder ter um tempo para discutir. Mas, já adianto que nós não entramos aqui na discussão sobre as causas do incêndio, até porque a Polícia Técnico-Científica é quem está fazendo o trabalho de pesquisa e apuração das causas reais do incêndio. O que a gente vai expor deve servir para a reflexão de como é importante a preparação do profissional na área de segurança contra incêndio, sobretudo, relembrando que as normas dão as condições mínimas de segurança. E, geralmente, o projetista vai buscar fazer o mínimo. E, aqui, a gente aprendeu que, muitas vezes, o mínimo não serve, mas não mesmo. E não porque a norma seja falha. Existem melhorias para serem feitas, não só no Brasil também, em normas estrangeiras. Mas foi uma grande dificuldade que a gente teve nessa emergência. Bem, o incêndio, a maioria deve ter acompanhado pela imprensa, ocorreu na cidade de Santos, num bairro chamado Alemoa, foi dentro das instalações da Ultracargo, que tem lá um terminal petroquímico, com armazenamento em tanques de líquidos inflamáveis, hidrocarbonetos, solventes polares, em especial etanol, e também produtos perigosos. Então, esse era um componente complicador da emergência. Nós não tínhamos só líquidos inflamáveis, do tipo derivados de petróleo, hidrocarbonetos, ou somente polares. Nós também tínhamos monômeros e outros produtos inflamáveis lá. A facilidade que nós tivemos é que esse local é muito próximo do Porto de Santos e viabilizou o abastecimento de todos os veículos de combate a incêndio por meio de uma embarcação do Corpo de Bombeiros no primeiro momento, e depois de embarcações que a Transpetro conseguiu nos arrumar. Eram rebocadores que vieram compor o time de embarcações para fazer o abastecimento, porque a demanda de água era muito grande. Até eu fazer um agradecimento. Cadê o Nelson? Transpetro, o nosso agradecimento, e mais uma vez, eu sempre torno público o apoio que houve da Transpetro, da Petrobras, da Basf e da Braskem, foi realmente decisivo para que nós pudéssemos fazer frente a um evento que foge da normalidade. Os corpos de bombeiros no Brasil e no mundo todo estão preparados para os incêndios estruturais. Então, para um bom corpo de bombeiros, um corpo de bombeiros que tenha um time razoavelmente bem equipado, preparado e treinado, ele tem condições de atuar incêndio estrutural em residência, edificações comerciais, escritórios, hospitais, indústrias, depósitos e por aí afora. Mas esse tipo de cenário, ele é muito específico, ele é muito particular. Quem entende da área de armazenamento de líquidos inflamáveis, sabe bem do que eu estou falando. Gáses inflamáveis, a mesma coisa. Então, os equipamentos que nós temos não conseguem dar conta de toda a demanda que a emergência, às vezes, ela traz. Isso é muito importante da gente lembrar. Um outro aspecto relevante é que foi junto do Porto de Santos e o Porto de Santos parou. Nós estamos falando da economia do país. Então, a economia do Brasil foi afetada por uma estagnação do Porto por pelo menos oito dias, no qual as embarcações não puderam atracar. E nós estamos falando do porto mais importante do Brasil. Imaginem o impacto que houve na economia. A rodovia Anchieta, que era próxima do local, nós temos aqui a rodovia Anchieta bem junto da área do incêndio, teve que ser interditada pela grande quantidade de curiosos que iriam parar o veículo ali e para facilitar o acesso de veículos de emergência também. Então, a malha viária do estado de São Paulo também ficou prejudicada durante todo o evento. Isso foi um fator bastante complicador. E o local do evento, aqui em Santos, estava muito próximo de Cubatão e também da ilha do Guarujá, de São Vicente. Um eventual descontrole na emergência poderia atingir monômeros, do tipo que nós tínhamos lá, que era o acrilato de butila, fazendo com que uma nuvem de acrilato atingisse uma área muito grande. E nem os próprios bombeiros conseguiriam permanecer no local. E esse era um outro problema muito sério. A imagem inicial do incêndio era essa, então, no dia 2 de abril, quinta-feira, chegou a notícia que em São Paulo, nós estávamos até na sala do comandante, na época era o coronel Aurélio, estava o coronel Duarte, eu era coordenador operacional do bombeiro à época, e descemos para Santos. Eu, o Salomão, o coronel Salomão é comandante no interior, e mais o trinite coronel no set. As equipes de São Paulo e grande de São Paulo foram para Santos também para apoiar. A primeira equipe nossa chegou pouco mais de 10h20, 25h, a emergência começou às 10h17, e o cenário já era esse, o cenário já era grande, já tinha mais de um tanque pegando fogo. E a norma brasileira, a 17.505, ela sempre fala que para você fazer o projeto, você não considera simultaneidade evento, você projeta para um tanque. O Márcio está acendendo que é esse mesmo, então, não estou mentindo. você não faz um projeto para vários tanques pegando fogo ao mesmo tempo. E esse foi o sinal inicial. E as tubulações também que haviam dentro dos DICS, o intermediário principal, elas acabaram também sendo prejudicadas. E do pipe rack também. Aqui nós tínhamos a entrada da empresa, nós nos estabelecemos aqui. Na chegada, eu notei que havia um cheiro forte, um motor de mercapitana. E cheguei até aqui, onde o nosso pessoal posicionava canhões monitores. A ideia era retirar os bombeiros dali, porque eu notava que o risco de uma explosão era premente. Essa imagem da primeira explosão. Parecia até coisa de filme. Desses que falam de apocalipse, de fim do mundo, labaredas que ultrapassavam 30 metros de altura, uma coluna de fumaça gigantesca que se estendia até o céu e que podia ser vista de várias cidades da região. Seis tanques de álcool, gasolina e diesel queimaram. Bem, esse filme a gente passou mais para mostrar a importância da fragilidade do teto do tanque, atendendo uma norma que é a API 650. Então, a hora que o teto do tanque fragilizado, ele abriu, ele acabou atendendo uma questão de projeto. mas nós tivemos muitos problemas também decorrentes dessa falta de fragilidade em alguns outros tanques como a gente vai ver pelas imagens. Aqui nós conversamos com uma planta na mão com um engenheiro da empresa no primeiro momento e a visão que eu falei da Anchieta era essa, aqui já havia interditado, só um garoto com bicicleta aí, o posto de comando inicialmente lá na entrada da empresa. Viemos para o fundo aqui na rua E, rua D, nós tínhamos no final da rua essa outra tancagem, aqui são tanques com nove metros de altura, aproximadamente quatro metros e meio de diâmetro, são tanques pequenos aqui, só a altura que é relevante, dá mais de nove metros, então os dez metros de altura, e colocamos aqui os canhões monitores. A ideia era nessa rua, onde nós tínhamos todas as bombas da central de transferência, a CETRAN, que foi aonde iniciou, próximo dela é que se iniciou o incêndio, a ideia era deixar aqui os canhões operando, aqui uma viatura de Mochidas Cruzes que foi em apoio, o 17º grupamento, aqui o final da rua E, mas infelizmente, o que aconteceu? Depois de 15 minutos, quando a gente chegou aqui perto, junto com um grupo de uns 20 bombeiros, houve uma segunda explosão, e aqui eu sempre brinco que eu acho que eu fiz os 300 metros mais rápido da minha vida, porque a gente saiu correndo com os bombeiros e realmente eu não esperava que a gente conseguisse salvar muita gente, o calor irradiado foi muito grande, então a grande preocupação era verificar se algum bombeiro não tinha morrido, é uma situação muito ruim, realmente em 33 anos de bombeiro, de carreira, eu não tinha passado por um episódio tão apertado, e aqui ficaram os canhões monitores que a gente está vendo, então essa aqui foi uma cena que alguém mais distante conseguiu fotografar no momento da tal explosão, esse local aqui é uma bacia de contenção à distância, a pessoa chama lá de BCD, tem capacidade para 5 milhões de litros, ela auxiliava o dique de contenção desta área toda aqui, só que essa bacia, dá para ver pelo reflexo da água, ela já estava cheia, rapidamente ela se encheu com a aplicação dos nebulizadores que começaram a atuar, dos canhões monitores, e houve nesse momento um rompimento parcial do dique de contenção dessa tancagem, depois que a gente conseguiu contabilizá-la aos bombeiros, verificar que todos graças a Deus estavam salvos, nós decidimos retirar o pessoal, só que antes disso o bombeiro virou para mim e falou, coronel, a rua está pegando fogo, eu falei, não é possível, a rua está pegando fogo, mais uma, de fato, a rua estava pegando fogo, transbordou o dique com o sobrenadante hidrocarboneto e nós tínhamos essa tancagem que ainda não tinha sido atingida, então, a grande expectativa, né, era tirar todo mundo rápido, obter uma posição de segurança do lado de fora aqui da empresa, aqui era uma avenida onde nós trabalhamos durante os dez dias quase, posicionar viaturas com canhões de espuma, fazer lançamento por fora porque aqui não dava para trabalhar e eu tinha uma viatura com um bombeiro aqui, quando eu vi o cenário eu imaginei que esse cara tinha morrido queimado, também, por uma força maior aí, cada um adota uma religião, mas eu sei que de alguma forma ele conseguiu se safar, ele saiu antes do incêndio atingir a viatura, tirou o veículo também e acabou não sendo atingido. Fora do terminal isso aqui já estava escurecendo nós procuramos estabelecer um novo posto de comando numa distância bem mais segura uns 800 nós estávamos aqui numa distância de 700 800 metros de distância em relação a essa área cuja chama já atingia 80 metros de altura o calor irradiado era muito grande e a gente tinha que parar para pensar no que ia fazer mas de modo muito rápido foi então que eu encontrei com um conhecido um engenheiro da TASC o Rubem César mais uma equipe da sua trans e aí nós procuramos integrar as equipes do corpo de bombeiros com a da Petrobras que já estava lá uma equipe da Petrobras Transpetro chegou de imediato também começamos aqui a discutir qual seria a estratégia a ser adotada a estratégia era defensiva porque não tinha como tentar controlar o incêndio lá a gente tinha que primeiro tentar cercá-lo então a gente voltou aos ensinamentos lá de 89 no CBO a Coronel Gil tentando usar o Lloyd Lehm e por aí afora o Coronel Grisola que está rindo do meu lado foi professor também e deu certo então nós recuamos as equipes e reposicionamos o pessoal em segurança o pessoal nosso foi com todinho de novo contado para ver se estava todo mundo em ordem e começamos a trabalhar em equipe o grande diferencial nessa emergência na minha opinião e acho que de vários bombeiros que trabalharam comigo lá foi que foi talvez a maior emergência na nossa história em que a gente tinha trabalhado não o corpo de bombeiros militar sozinho mas com vários bombeiros civis das empresas engenheiros de segurança do trabalho técnicos de segurança e brigadistas das empresas também de uma maneira operacional fora o trabalho da defesa civil e outros órgãos que atuaram junto conosco mas aqui na área de operações que eu quero dizer nós trabalhamos na ponta da linha juntos ali bem irmanados mesmo e foi um fator que foi diferencial aqui também uma novidade nunca tinha usado chegou um rapaz lá ofereceu um drone para nós acho que tem um artigo na revista da NFPA desse mês passado inclusive sobre o uso de drones e incêndio e o bombeiro de São Paulo agora tem dois adquiriu já recentemente dois drones mas na época a gente não tinha esse rapaz ofereceu nós usamos o drone e foi fundamental a captação de imagens porque de noite o nosso aeronave não podia sobrevoar e nós conseguimos obter melhores imagens para poder estabelecer a estratégia adequada para o que o incêndio requeria a equipe da Suatrans ela fez a aplicação de inibidor nos tanques de acrilato de butila o que também era importante para evitar uma polimerização do acrilato e uma eventual explosão desses tanques o que causaria um caos na região e para todos nós os bombeiros da refinaria Presidente Bernardes e Cubatão nos apoiaram com a viatura que tinha de maior vazão uma autobomba com vazão se eu não estou enganado de 6 mil galões por minuto está correto aí? olha só 6 mil? 3 a 6 então bomba de altíssima vazão as nossas bombas trabalham em torno de 700 a 1.500 2 mil galões no máximo nós não temos veículos com essa com essa capacidade de vazão porque não é não é o meio como eu falei normal que normalmente nós temos que atuar houve esse apoio grande por parte da Petrobras da Transpeto da Basso da Braskem com os canhões de alta vazão e o emprego do corpo de bombeiros por meio da sua embarcação no abastecimento contínuo a defesa civil que a gente vai ver em um outro slide também ela de imediato conversou conosco sobre a possibilidade de ter que fazer o abandono do bairro o que já seria uma situação para eles bastante desafiadora isso não é muito comum a gente treina faz simulados mas não de retirar a população de fato a gente faz isso em exercícios em simulados em edificação conforme o Marcos comentou mas imagine isso num bairro enorme estou falando de 5 7 10 mil pessoas é difícil de fazer com a chegada das viaturas já na sexta-feira do corpo de bombeiros aqui de São Paulo nós conseguimos também efetuar o combate com canhões de mil galões por minuto mas a gente consegue notar que mil galões o que para uma edificação pode parecer muito para um tanque desse é um filete da água então não resolve não resolvia nós tínhamos aqui só um tanque já queimando já tinha melhorado só que o calor daqui passou para cá e nos ventes que existem no topo de tanque havia vapor que normalmente sai então o tanque de álcool etílico também começou a queimar esses tanques tinham altura em torno de 19 metros 19 metros de altura mais 10 metros de diâmetro então a dificuldade de alcance também dos jatos era muito grande e o teto do tanque ele não estava aberto ele começava a queimar na borda pelos ventes e demorava muito tempo eu falo mais de um dois dias para o tanque começar a abrir só no momento em que a chapa abria é que era possível nós aplicarmos espuma bom, mas apagar o incêndio com espuma em cima do tanque é talvez fácil talvez seja fácil mas além do incêndio nos topos nos tetos de tanque nós tínhamos embaixo os incêndios tridimensionais no dique e nas válvulas nós tínhamos dois manifotes com quatro válvulas cada um válvulas que eu estou falando de 12 polegadas vazando constantemente gasolina e álcool dique com água na altura de mais de um metro e com válvula embaixo aberta vazando combustível e com tubulação rompida então o controle era muito complicado pela internet algumas pessoas mandavam algumas mensagens para o corpo de bombeiros lá no facebook do bombeiro no twitter e até algumas engraçadas por que não vão dois helicópteros com uma manta gigante e cobre o tanque tem umas coisas que a gente ouvia o colega da comunicação social falava chefe a solução está aqui dois helicópteros um cobertor gigante e cobre o tanque maravilhoso então apareceu a ideia do fim do mundo para a gente descontrair um pouquinho então incêndios tridimensional como eu falei sobre nadantes também direto essa rua incêndio a gente conseguiu controlar esse outro parque de tanque tinha gasolina e também tinha produtos perigosos só aqui nós tínhamos nessa fileira cinco tanques com acrilado de butila e um de cloroetano quem trabalha na área química sabe do que eu estou falando se chegar um incêndio num tanque de cloroetano e vazar é um problema realmente muito grave aqui está uma viatura com um canhão de convés da Petrobras com alta vazão bem diferente do que eu tinha falado aqui eu estou falando um canhão que pode operar com até 6.000 GPM lançando primeiro água para resfriamento de costado nós falamos isso porque não havia condição de lançar espuma aqui você tinha uma boca de vente aliás uma não cinco ou seis ao redor de cada topo de tanque pequena lá não dava para entrar a espuma não tinha jeito aqui o pessoal da defesa civil na esfera municipal na esfera regional e na esfera estadual porque a emergência tinha ultrapassado a nossa capacidade de resposta nós precisávamos de um apoio do estado até o coronel Zé Roberto deve comentar de como que a defesa civil participa nesses casos que já deixam de ser uma emergência aqui a gente já está falando de um desastre e não queria que se transformasse numa catástrofe esse era o objetivo mas polícia militar guarda costeira capitania de portos CETESB Sabesp o plano integrado de emergência nas áreas de concentração de indústrias é muito importante que os PANS que são os planos de auxílio mutuo as RINENS que são as redes integradas de emergência sejam fomentadas cada vez mais para que nós possamos ter uma força grande de resposta não dependendo só do poder público estadual nas frentes de trabalho foi feita uma divisão uma organização da seguinte maneira nós estabelecemos a frente 1 essa parte que era junto de um manancial aqui não tinha acesso de veículo de combate a incêndio só para ter uma ideia do tamanho do tanque isso aqui era um carro de combate a incêndio olha o tamanho dele perto do tanque não é nada e essa era a única rua interna que a gente conseguia ter acesso por esse lado então aqui era impossível o acesso isso aqui é uma lagoa do lado de cá é onde teve a primeira e a segunda explosão final daquela rua que eu falei e onde tinha a central de transferência que é uma área coberta inviabilizando para a chegada o acesso de veículos de combate a incêndio com o uso de canhões monitores e do lado externo nós conseguimos fazer o uso dos canhões das viaturas da Transpetro da Braskem que vieram em apoio no dia 4 sábado a gente teve um problema na embarcação Fleury a bomba dele parou de funcionar por 30 minutos esse navio nosso trabalhou durante os 8 dias sem parar mas um dia a bomba deu problema durante 30 minutos em que o navio parou de bombear a água para os veículos de combate a incêndio nós tivemos extravasamento de gasolina nesse tanque e quase que atingiu essas viaturas e os bombeiros que estavam aí então todos tinham que rapidamente desconectar mangueiras relocar os veículos saírem correndo dali porque ia atingir bombeiro ia machucar bombeiro necessidade de reposicionamento de viaturas aqui uma cena interessante que eu falo trabalho integrado eu até conversei na época com esse aqui o engenheiro Dyson que é o responsável pela refinaria presidente Bernardes eu falei para ele no momento olha aqui não importa se o uniforme é cinza bandeirante se é azul se é amarelo se é laranja o importante é a gente resolver o problema então cada liderança de equipe gerenciava a sua equipe mas as decisões eram tomadas sempre em conjunto no posto de comando a cada três horas os líderes de equipe se reuniam para reavaliar as ações que estavam sendo feitas e continuar o trabalho de combate ao incêndio mas nenhuma decisão era tomada unilateralmente isso foi também um aspecto muito importante aqui inclusive a tenda da Transpetro que nos ajudou com a parte de logística para a gente tomar um café uma água a gente acabou se apropriando devidamente lá da tenda do pessoal roubando até comida deles lá no bom sentido e isso foi muito positivo porque a gente acabou estabelecendo um link um vínculo de amizade entre todos os bombeiros civis e militares o que às vezes é um certo tabu o pessoal ficar separado não se misturar mas isso aqui não dava para ter frescura não então foi feito o comando integrado de emergência uma outra coisa importante que foi a logística da emergência então nós tínhamos embarcações viaturas do tipo caminhão tanque uma bomba da Transpetro que usou aquele manancial que eu mostrei para captar e bombear dali e também a logística de líquido gerador de espuma nós usamos nessa ocorrência em torno por volta de 300 mil litros de LGE e LGE vindo de vários lugares e que também nós tivemos problemas porque nem sempre era o LGE que a gente precisava porque nós tínhamos solvente polar queimando e às vezes chegava o LGE só para hidrocarboneto aqui uma visão as linhas de mangueiras que foram montadas não são também essas mangueiras comuns que a gente está acostumado a ver eram linhas de mangueiras de 6 polegadas também foi uma um empréstimo uma concessão da Transpet da Petrobras que trouxeram essas mangueiras que normalmente os bombeiros não utilizam e que era uma necessidade para que a gente atendesse a demanda eu não posso querer soltar água ou espuma por um canhão de 6 mil GPM se eu tenho uma mangueira de 2,5 duas mangueiras de 2,5 alimentando então o sistema convencional de hidrantes com a maior vazão possível que estabelece a norma brasileira estou falando nem de T estou falando de NBR não daria conta disso aqui não se aplicaria esse cenário aqui no domingo de Páscoa a gente virou todo o feriado de Páscoa trabalhando ininterruptamente a gente conseguiu que as equipes dominassem esse tanque de álcool que já tinha se deformado bastante o teto tinha cedido daí foi possível planejar aplicação de álcool conforme a norma tem que ceder no mínimo 60 minutos a aplicação de espuma no álcool foi aplicado foi controlado foi extinto e foi um presente de Páscoa a gente poder pelo menos ter um tanque definitivamente extinto só que desse tanque apagou vejam bem um tanque mais ou menos 5 a 6 milhões de litros ainda restaram dentro dele mais de 3 milhões e meio de litros então a quantidade o inventário que ficou lá era muito grande e para cada tanque que a gente apagava tinha esse outro problema porque eu tenho o vapor se desprendendo então aqui está uma manta de cobertor de espuma que foi formado mas havia necessidade de fazer manutenção desse cobertor dessa manta de espuma porque a gente não queria vapor saindo na frente 2 que é aquela rua onde eu mostrei as bombas inicialmente a gente tinha o pior cenário pipe hack todinho fletido várias tubulações rompidas com hidrocarbonetos com etanol com produtos perigosos os bombeiros trabalhando numa condição muito adversa isso daqui que eu falei que era um incêndio tridimensional manifold com 4 válvulas esguichando gasolina a mais de 6 metros de altura e caindo e sobrenadando a espuma e um detalhe a espuma de álcool ela destrói a espuma para solvente polar perdão para hidrocarboneto então se nós aplicávamos a espuma para hidrocarboneto no tanque de gasolina que estava do lado de cá esse tanque tinha uma boca de visita vazando vinha o álcool daqui dessa outra válvula corria você via o fogo clarinho fogo quase transparente comendo ali a espuma e a chama voltando todinha quando ela subia atingia todo o costado do tanque atingia o vento e voltava o incêndio no topo de tanque regnição constante dos tanques dificuldade de manter a espuma também aqui era uma boca de visita que eu acabei de falar dificuldade grande para o bombeiro poder lançar a espuma aqui era um verdadeiro inferno para o pessoal se manter ali trabalhando o tempo todo as equipes estavam sendo revisadas de 12 em 12 horas foram quase mil bombeiros empregados nessa operação no total essa parte de trás que é a rua 1 a frente 1 perdão nós tínhamos uma área que estava abaixo do nível do dique interno então os bombeiros de vez em quando tinham essa área inundada e tinham que trabalhar com mais de um metro de água trabalhavam com água pela cintura uma situação bastante desconfortável para se trabalhar com os equipamentos hidráulicos manter os equipamentos funcionando nessa área na quarta-feira dia 8 foi feito um lançamento nesse tanque notem que o tanque não está com o teto todo deformado olha esse tanque tinha um problema sério esse tanque era um tanque de gasolina ele era um tanque chamado estruturado ele tinha uma coluna no meio dele internamente e vigas era um tanque que suportaria até aplicação de neve um projeto que não deve ser da América do Sul mas enfim estava lá e um engenheiro conversou comigo e falou esse tanque vai demorar para ceder o teto e enquanto não ceder vocês não vão pagar o incêndio porque ficava debaixo dele um espaço então a espuma está aplicada aqui mas o fogo está debaixo do costado e não tinha como nenhum ocupamento fazer a espuma chegar lá embaixo e foi o que aconteceu apesar de se tentar extinguir aqui o exemplo de mangueiras de 6 polegadas abastecendo esse veículo todo um aparato ele voltou a queimar e não só voltou a queimar como ele ficou incandescente na madrugada de quarta para quinta-feira de quarta para quinta-feira estou falando dia 8 deu a impressão de que ele ia colapsar que a estrutura dele no costado não ia suportar conversando com os engenheiros da Petrobras da Transpetro o Nelson que está aqui nós trocamos muita ideia a preocupação nossa era não deixar os bombeiros aplicarem água diretamente nesse costado incandescente para não haver um choque ali um choque térmico e a preocupação de que isso aqui rompesse se rompendo atingisse todos os bombeiros militares e civis que estavam lá então muita cautela no resfriamento que foi feito e na quinta-feira dia 9 por volta de 10 da manhã o teto desse tanque cedeu quando ele cedeu foi o que o Rubens na época falou para mim assim Armani está a nossa janela de oportunidade vamos reunir tudo que tem de material e de pessoal e vamos procurar fazer o ataque porque é a nossa chance e isso foi feito rapidamente o pessoal estava muito integrado isso já ajudava muito e rapidamente foi possível conseguir montar o ataque com vários canhões dentre eles esse canhão que foi usado e que foi de sucesso só que ainda restavam os incêndios nos diques de contenção aqui dentro nós tínhamos incêndio incêndio dinâmico aqui o manifold de novo vazando gasolina boca de visita vazando gasolina outro manifold aqui atrás vazando álcool aí a ideia qual foi por que que a gente não vai conseguir apagar porque o dique está com ainda tem os diques intermediários que tem água estão com muita água o que que espalha hidrocarboneto água qual era a necessidade cortar o resfriamento dos tanques numa operação bastante atrevida né pra conseguir baixar o nível de água e conseguir ingressar dentro dos diques porque tinha que ingressar a pele fazer o combate com as linhas com linhas manuais e poder fechar né selar os vazamentos não tinha outro jeito e pra isso houve então uma discussão de comando lá no posto de comando e a gente decidiu vamos arriscar cortar um pouco o resfriamento com câmeras era um risco controlado né evidentemente com câmeras térmicas era feito monitoramento da temperatura dos costados dos tanques pra verificar se a gente não tinha que voltar então a gente cortava e voltava um pouco cortava e voltava um pouco e nesse vai e vem o dique foi baixando foi rebaixando bastante né o volume até que nós conseguimos ingressar no interior deles né as equipes da TASC da sua transe do corpo de bombeiros conseguiram efetuar o combate ao incêndio na sexta-feira e conseguiram fazer o controle do vazamento né o último foi o manifold de gasolina o último aí que foi o desafio né e aqui dentro pra provar o que eu tinha falado olha como é que ficou a tubulação dentro do dique de contenção tudo isso aqui em péssimas condições válvulas conexões abertas produto vazando direto então o dique quando tinha água dentro dele hidrocarboneto subia e sobrenadava pegando fogo né os recursos 334 horas de empenho do corpo de bombeiros e aqui eu vou além não é o corpo de bombeiros do estado de São Paulo todos os bombeiros brigadistas que estavam lá trabalharam durante todo esse tempo efetivo empregados do corpo de bombeiros especificamente 966 homens e mulheres né e 373 bombeiros brigadistas de outras empresas olha como é importante a figura do bombeiro civil do brigadista bem preparado bem treinado foi muita gente que nos ajudou lá né quase um terço do nosso efetivo né ou um quarto do efetivo total era de pessoas que são do meio industrial e que trabalharam conosco cerca de 100 veículos de combate a incêndio por dia né aproximadamente 500 milhões de litros de água foram usados no combate a incêndio 400 mil litros de LGE 14 quilômetros de linhas de mangueiras montadas do porto até todas as viaturas para poder fazer o combate o assicimento das viaturas 8 embarcações no total e 2 aeronaves né como eu falei ó aqui a integração a gente vê um monte de equipamento de proteção individual de bombeiro né com cores diferentes né capacetes diferentes e foi até engraçado que um dia eu cheguei para um rapaz com capacete branco igual do bombeiro e eu achei que era um tenente e falei você está em qual frente daí ele olhou para a minha cara né você está fazendo o que aqui estou ajudando mas você está ajudando aonde aí que ele percebeu o uniforme dele era igual ao nosso né ele falou não eu sou da empresa tal ah você não é bom eu pensei que ele era bombeiro militar né aí eu fiz a confusão ele também entendeu a gente acabou depois fazendo piada da confusão e continuamos o serviço mas o importante que apesar da diversidade de uniformes né o trabalho foi conversado foi integrado foi harmonizado o tempo todo é viu Marcos se pelo menos cadê o Marcos tá por aqui se pelo menos o Marcos ele ele lamenta a falta de harmonia entre as normas eu posso dizer que eu eu celebro a harmonia que houve entre os bombeiros tá aqui uma viatura da Petrobras né que atuou lá o tempo todo aliás essa viatura eu nunca vi uma viatura atuar durante cinco dias seis dias seis dias a bomba funcionando sem parar gente seis vezes vinte e quatro horas eu nunca tinha visto um veículo suportar tanto tempo sem sem a bomba abrir o bico né tá aqui todos os órgãos que trabalharam os órgãos é de empresas né aliás empresas iniciativa privada que atuou junto e os órgãos públicos da esfera federal estadual e municipal eu não vou nem citar porque seria um tempo grande né não dá tempo e eu estou achando chamar a atenção aqui pelo tempo já aqui a demonstração da câmera térmica aqui o o nosso atual comandante coronel duarte que também participou das operações lá e nós tivemos algumas ferramentas muito importantes as aeronaves da polícia militar facilitaram muito para o comando do corpo de bombeiros a avaliação permanente do incêndio e a tomada de decisões com uma visão que de terra a gente não conseguia ter né aqui por sinal acho que era a secretária estadual de meio ambiente né que foi lá para avaliar um outro aspecto que era o de impacto ambiental que o sinistro causava uma viatura usada para o sistema de comando de operações de emergência o SICOI que nesse ano completa 20 anos essa viatura veio da da copa né e foi utilizada com essas câmeras térmicas um ponto importante nós não esquecemos de um posto médico avançado para segurança de todos os bombeiros brigadistas empenhados lá tá felizmente não tivemos um bombeiro um brigadista sequer ferido tá essa foi uma outra grande vitória nós não temos ninguém nenhuma empresa né nem funcionário lá colaborador da outra cargo não se feriu foi algo muito legal e foi bastante celebrado né pela imprensa o final da emergência e depois teve um trabalho forte que foi o de desmobilização porque o aparato a logística montada foi muito grande então até guincho foi usado para recompor todos os materiais né isso aqui não é um autorretrato eu vi lá um bombeiro perguntando se a esposa tinha gravado a novela para ele né e fica aqui o e-mail do corpo de bombeiros né aliás nosso endereço na internet www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br o nosso e-mail estamos à disposição desculpa pela correria do tempo tá bom muito obrigado aplausos Obrigada.